Boa noite, Golden Setters! Hoje temos um convidado diferente, um especialista diferente, não é Celso Bastos. Embora uma vez teve uma Golden Setter que escreveu que, meu Deus, eu não sabia que eles eram diferentes. Tudo bem, Cacá? Boa noite! Boa noite, Vanessa! Oi, galera! Estou aqui com vocês hoje. O Rafael falou, já é finados. Hoje o clima não deve estar dos melhores, hein? Lá dentro do SESI Vôlei Bauru, Cacá Bizocchi. Unilife Marigá foi lá e meteu um 3x2 dentro do SESI Vôlei Bauru, o atual campeão da Supercopa, o atual campeão paulista. E muita gente vinha falando que o Bauru estava no ritmo acima dos outros, Cacá Bizocchi. Então, né? Que surpresa! A gente não pode falar só que Bauru não jogou, né? Que é uma verdade. Mas Maringá fez três setes espetaculares, né? Eu lembrei ritmo de Mundial com que Maringá jogou no começo do jogo. Foi merecido, viu? Aline e Cristina, adoro uma zebra. A gente gosta, a gente se diverte com as zebras. Embora tenha atleta que não goste quando a gente fala que é zebra. Mas vamos para a nossa vinheta. Ou que não gosta, né? Cacá, é zebra ou não é zebra? Teve uma vez, vou contar aqui uma historinha. Acho que foi na Superliga passada que o Brasília Vôlei venceu o Osasco São Cristóvão Saúde dentro do José Liberate. Não me lembro se foi na última ou na penúltima Superliga. E a gente colocou lá no texto, zebra no Liberate e tal. Aí a jogadora foi escrever um textão para nós, falando que a gente trabalha, a gente isso, a gente aquilo. Mas é zebra, não é, Cacá? Quem espera que o SESI Vôlei Bauru perca do New Life em Maringá, depois desses dois títulos conquistados e com o investimento que fez para a temporada? Então, zebra é quando acontece alguma coisa que a gente não espera, né? A gíria que fala que foi uma surpresa. Lógico que foi uma surpresa. Maringá é um time que cai para a segunda divisão, volta para a primeira, sempre está lá no final, brigando para não cair. E SESI Bauru já faz quase uns seis, sete anos que está entre os quatro, cinco primeiros. Então, foi surpresa, foi surpresa. E quando a gente usa a gíria, a gíria de surpresa é zebra. A gente não está desmerecendo ninguém. É só que ganhou o menos provável, né? E Maringá ganhou de um SESI, como você falou, campeão paulista, campeão da Supercopa, com jogadoras de seleção brasileira, vice-campeãs mundiais e campeãs olímpicas. Então, é lógico que Maringá tinha menos chance de vencer o Bauru. E venceu, venceu bem, convincente. Cacá, explica para a gente por que esse Maringá venceu o Bauru dentro da casa do Bauru. Um jogo de bastante volume de jogo, né? Em quase todas as oportunidades, quem matava o ponto final era o Maringá. Olha, o Maringá ganhou, Vanessa, porque jogou muito bem três setes. O primeiro, o segundo e o quinto. Não foi bem no quarto, não foi bem no terceiro. E ali eu achei, principalmente no terceiro, né? Que ele deixou o SESI Bauru deslanchar na frente. O quarto ainda foi equilibrado até o décimo sexto ponto. Depois a Karina foi para o saque, fez uma sequência de saques e acabou detonando ali o time de Maringá no quarto set. Mas ele fez um jogo, primeiro, de muita defesa, de uma marcação de bloqueio muito inteligente. E eu estava até, quando eu falei que eu lembrei de Mundial, eu não estava exagerando, não. Porque o padrão de jogo do time de Maringá nesses sets, quem assistiu, acho que vai concordar comigo, é um padrão muito atual de vôleibol. Elas estavam bloqueando o triplo, elas estavam fazendo o saque na posição 1 insistentemente, insistentemente. Pegava a Dani Lins com a bola vindo de trás. Ela estava com dificuldade de jogar essa bola com qualidade na ponta. O bloqueio marcava bem. A defesa se colocava em relação ao bloqueio. O contra-ataque era muito inteligente, com elas batendo no bloco e voltando, trabalhando de novo e descendo a lenha quando podiam. Atacando do meio para caramba, fazendo marcação de duplo para a pipe, para a chutada de meio. Então, isso é padrão atual, é padrão moderno. E eu jamais ia esperar que Maringá entrasse na Superliga com esse padrão. Porque, se a gente for pensar, o Sérgio Bauru teve o ritmo de um paulista, que é um campeonato forte, teve a Supercopa, enquanto que Maringá não teve essa condição. Maringá não jogou nenhum torneio. Você fala assim, poxa, Maringá se preparou, tanto quanto o Sérgio Bauru. Não se preparou. Foi um jogaço. Jogou muito bem. E o Maringá, que eu colocava lá atrás, como talvez brigando para não cair, eu já coloco o Maringá brigando para chegar ali em sétimo ou oitavo. A gente vinha fazendo os nossos prognósticos aqui, imaginando que a briga ali pelos playoffs, pela última vaga, já que Fluminense e Pinheiros para nós ficam ali entre o sexto e o sétimo lugares, teria Barueri, o time do José Roberto Guimarães. Ontem, depois da estreia do Dentio Praia Clube contra o Brasília Vôlei, deu para ver que o Brasília Vôlei também vai dar o trabalhinho. Entra então mais um time aí nesse bloco, Cacá. Essa briga vai ser boa, vai ser bem acirrada por essas últimas vagas dos playoffs? Eu acho que sim, acho que vai ser uma bela briga. O Maringá mostrou hoje que está aí, mostrou a cara. E à medida que o Maringá ia jogando, eu ia percebendo que foi um time muito bem montado. Eu não sei se tem peças no banco de reserva para entrar e fazer com que esse time continue jogando. Mas o time titular que jogou foi muito bem. E tem jogadoras que passaram por grandes times e tiveram até oportunidades na seleção brasileira, que é o caso da Fran Jacinto. A Fran Tomazone hoje levantou muito bem, apesar de estar descalibrada um pouquinho para algumas bolas de ponta, mas forçou o jogo para o meio, foi inteligente. A Valdez, a Neomaira, que o SAC Viagem entrevistou ano passado, a história dela é muito legal, de uma venezuelana que atravessou a pé no meio da mata para poder chegar no Brasil. veio para Curitiba por acaso, porque ela era uma refugiada. Ela estava ali no meio dos refugiados, tentando sobreviver, tentando achar algum emprego. E aí ela falou assim, pô, eu jogo vôlei, vou tentar jogar vôlei. E foi para Curitiba o ano passado e agora veio para Maringá. Hoje foi a melhor do jogo. Eu não sei se ganhou o Viva Vôlei, porque eu desliguei... Ganhou. Eu desliguei um pouco logo que acabou a partida. Ela foi espetacular. E as centrais, as duas centrais de Maringá também, tanto a Fran Jacinto como a Jussara, elas rodaram para caramba, chegaram em bloqueio para caramba. Um time inteligente. A Tiffany, a Líbero, que começou jogando, depois ela revezou com a outra Líbero, cara, o que ela defendeu no primeiro e no segundo set foi impressionante. Bauru ajudou? Bauru ajudou, porque teve um ritmo de ataque que é igual jogar contra a equipe oriental. Quanto mais você desce a mão, está bem colocado, mais vai para cima. Tanto que Bauru só jogou bem, só conseguiu fazer o placar a favor dele, no terceiro e no quarto set, quando começou a variar. Batendo bloqueio, a bola escorria, atrasava um pouquinho a batida, usava para fora, largada, que caiu muito no terceiro e quarto set. Mas depois Bauru, acho que a centra falou assim, bom, agora podemos jogar como a gente achava que ia entrar, tranquilo, e aí se deu mal, porque quinto set, eles voltaram com tudo. O Licinho fala, Maringá não deitou. Quando Maringá abriu dois sets a zero e o César e o vôleibol não começaram a se recuperar, eu pensei, hum, será que vai ser o roteiro de ontem? Quando o Brasília Vôlei abriu dois a zero e tomou a virada do Dentio Praia Clube, o Maringá se recuperou no último set, até parecia que eles venceriam o quarto, mas ali na reta final deixaram o César e se desgarrar. Agora, Cacá, me impressionou muito o volume de jogo do Maringá, por ser só a primeira partida da Superliga e a primeira grande competição deles na temporada. Foi algo espetacular, não foi? Foi, foi. Também me surpreendeu, Vanessa, mais do que o volume. Porque a gente pode ver o time que defende muito de duas maneiras. O time defende, 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 mas não consegue ganhar, né? Maringá não, Maringá estava defendendo com qualidade, proporcionando contra-ataque. E foi isso que fez o jogo de Maringá, né? A partida, os melhores momentos de Maringá foram exatamente do volume, mas o volume que resultava numa chance boa de contra-ataque. E isso é time grande, né? Time grande que faz. Não estou falando que Maringá vai chegar, que vai brigar por título, mas me surpreendeu a qualidade. Realmente um time de muita qualidade, pelo menos nessa primeira partida. É, eu não tenho as estatísticas aqui, mas eu tive a impressão que o time do Maringá colocou mais bola, venceu mais os ralis. Parecia que todos os ralis mais longos, elas que venciam. Kaká, teve um Golden Setter aqui falando sobre o SESI Voleimauru ter, aqui, Ian, subestimaram o Maringá, não estudaram o time do Sul, tomaram. Você sentiu isso? Que o time do SESI Voleimauru não se preparou o suficiente para enfrentar o Maringá? É, eu acho que esse tipo de observação, o pessoal fica bravo, né? Pô, você acha que a gente não se preparou? Então, vou mudar um pouquinho. O Bauru achou que ia ser fácil, e não foi. Entrou em quadra e falou assim, pô, dá para a gente jogar aqui tranquilo, Maringá, né? E eu acho que foi essa postura aí. Tanto que no quinto set, depois de fazer dois sets bons, eles relaxaram, né? Relaxaram. foi providencial a mudança do Marquinho no terceiro set, de botar a Sabrina e botar a Lorena, foi onde o time se reergueu, né? Vieram com sangue novo, com outra pegada de ataque, mas não foi suficiente. Eu concordo com você que eles não subestimaram, mas relaxaram. Acharam que podia jogar 60% e ganhar, e quando viram, não dava. Agora, você falou sobre as mudanças do Marcos Kiviek. Eu lembro que, após a Supercopa, a vitória do SESI Vôleibol, falou sobre o Gerdal Minas, você elogiou bastante, Cacá, o desempenho da Ivna como a jogadora de segurança da Dani Lins. E hoje, ela não foi essa jogadora definidora que o time precisa. Não foi mesmo. Foi a Ivna que a gente estava em dúvida, né? Uma jogadora que não decidiu, que não chamou bola, acompanhou a apatia do time, e foi para o banco merecidamente. E a Sabrina entrou no terceiro set, que resolveu. Foi bem melhor que ela, bloqueando mais, mais pegada no ataque. A Sabrina é uma jogadora que tem chance de brigar pela posição, viu? Gabriel, essa briga pela parte de baixo do top 8 vai ser boa, assim como a briga pelos dois últimos lugares, para ver quem vai cair. O Caio... Cacá, você falou do ginásio aberto aquele dia, e hoje estava todo mundo morrendo de frio lá, a própria repórter. Disse, mas teve um Golden State, que esteve presente na final da Supercopa, e ele comentou com a gente que o ginásio não é aberto. Eu preciso ir lá para ver o que eles fizeram, o que eles podem fazer, porque a impressão naquele jogo, naquela final da Supercopa, foi realmente de que tinha ali espaços que atrapalham a visão de dia, e muito provavelmente, com esse frio que fez. A gente sabe que Bauru é muito quente, trabalhei lá por um ano, mas bateu o frio, bateu o vento frio ali, encana tudo, né? Aí é difícil jogar. É, a temperatura caiu aqui em São Paulo, por exemplo, está 12 graus nesse momento. O Gabriel já está ansioso para saber quem fica com essa última vaga do top 8, o Maringá-Brasília ou o Barueri. Boa, Gabriel. É isso mesmo que eu estou em dúvida, viu? Eu achava que Barueri e Brasília eram brigar sozinhos. Não sei, não. Depois do Campeonato Paulista, eu achei até que São Caetano pudesse brigar. Mas se a gente for pensar na estreia, lógico que tem muito campeonato aí, para Maringá, para São Caetano, para Brasília, mas o São Caetano não deu nem para o cheiro para o Pinheiros hoje. E o Maringá ganhou antes do Sérgio Bauru, né? Então, já sai na frente. Se você pensar aqui, quantos desses times vão conseguir ganhar do Sérgio Bauru? O Maringá já conseguiu. Então, já dá um passinho na frente. E o Sérgio Bauru não enfrenta as mesmas dificuldades que o Gerdal Minas e o Dentinho Praia Clube, com muitas jogadoras vindas do Mundial. Já é um grupo que esteve junto, mas junto durante o Campeonato Paulista. Rodrigo Colanzi, que é membro do nosso canal. Um beijo, Rodrigo. Não pude assistir ao jogo. Sou de Maringá e fiquei emocionado de verdade. É uma conquista muito grande. Um gás incrível para a temporada. Acredito que seja aí o grande resultado da história do vôleibol, do time do Maringá, o time que é comandado, que é gerido, né? Pela ex-jogadora Ju Odilon, Cacabizoc. O que deu de tão errado no Sérgio Bauru? O que chegava com essa pompa aí de dois títulos consecutivos? Muita gente apontando eles como favoritos nesse começo de Superliga. Eu acho que se a gente pudesse explicar com uma palavra, eu acho que o Sérgio Bauru morreu no ataque. O bloqueio do Maringá foi muito bom. A defesa do Maringá também estava muito bem. E o Sérgio Bauru não conseguiu sair dessa cilada aí. Ou ficava no bloqueio, ou ficava na defesa. E teve muito pouca variação de ataque. Porque uma coisa é você chegar e diante de um bloqueio você saber o que fazer. Outra coisa é você já ir pré-determinado ao que você vai fazer. E ficou muito claro isso para mim no jogo do Sérgio Bauru. Porque eles entraram no terceiro set com largadinha. Largadinha. Ah, caiu. Legal. Vamos continuar largando. Isso aí não é visão de jogo. Isso aí é pré-determinado. Eu vou para largar. E aí, quando a outra equipe resolve esse problema, o Sérgio Bauru não soube o que fazer. Tanto que voltou a tomar ponto no quinto set. Eu até fiz a marcação aqui de como aconteceram os pontos no quinto set. Deixa eu só pegar aqui para passar para você. Acho que o Maringá chegou a abrir 3x0, não foi? 3 ou 4x0? É, foi. 3x0. Bauru errou 5x0. Maringá errou 3x0. Maringá fez 5 pontos de contra-ataque. Bauru só fez 2x0. 1 ponto de bloqueio para cada um e 4 pontos de ataque. Então, o Sérgio foi decidido no contra-ataque e no erro. Contra-ataque, por quê? Porque Bauru voltou a bater da mesma forma. Ah, eu vou largar. E tinha alguém já embaixo. Não teve aquela inspiração ofensiva, de definir só no último momento, de olhar bloqueio. Então, sem inspiração, a gente já viu que Sérgio Bauru, qualquer outro time, vai ficar. Vai ser difícil contra a Maringá. Teve também uma questão. Eu achei que a linha de passe do Sérgio e do Vôlei Bauru hoje também deu uma batidinha de cabeça. Elas dificultaram bastante ali o trabalho da Dani Lins. Você sentiu isso também, Cacá? Senti, senti a Karina, que é uma peça fundamental, muito apática. Talvez a Taizinha também não foi muito bem, mas, para mim, a Karina foi a apatia em pessoa. E ela ali, ela precisava definir um pouquinho mais. Precisava também ter uma melhor estratégia para aquele saque que estava entrando sempre na posição 1. Era muito, muito marcante. O Maringá ia, uma vez ou outra, aquele sacava para 5 ou para 6, mas quase sempre na 1. Quase sempre na 1. E foram os melhores momentos. Porque o que fica na cabeça, se a gente não tem o scout, a análise de desempenho, você guarda aquilo que acontece em sequência. E eu guardei exatamente essa sequência de saque na 1. E a Dani pegando daqui, jogando para a ponta, com a bola oscilando ali, a qualidade. Então, se a equipe está ligada, se a equipe está esperta, porque entrava esse saque na Karina, quantas bolas a Dani levantou para a posição 6, ali na pipe? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, primeiro, porque não teve oportunidade, muito poucas, e quando tinha, ela também entrou na vibe do jogo. Ah, deixa eu fazer aqui o mais simples, deixa o feijão com arroz, não resolveu contra a Maringá. O Sérgio Mendes, olha, nome de compositor, o ginásio não é aberto, eu estive lá, dá a impressão que é aberto, então, ele de fato não é. Deixa eu ler a mensagem aqui do nosso querido Marco Nasser, que é membro do Cacá, ele te pergunta sobre as ponteiras do SESI, você não acha que terão dificuldades na virada de bola? São ponteiras mais baixas que o padrão? São ponteiras mais baixas, mais baixas, mas acho que são, só um minuto, mas são ponteiras que eu acho de qualidade, de características diferentes, eu já fiz uma análise do time do SESI Bauru aqui no nosso programa, e eu acho que foi uma escolha bacana, a Taizinha evoluiu na recepção, não é uma especialista, mas se vira bem, e a Karina é uma especialista no passe, então, eu acho que o time do SESI Bauru é bem casado, e se a gente pensasse no nível internacional, eu acho que aí eu ia falar assim, putz, vai ficar difícil, mas como nós estamos falando de um nível regional, existe uma disparidade, um pouco de bloqueio, hoje a Taizinha ficou muito no bloqueio da diagonal, e tinha que usar mais ali o bloqueio do corredor, a mesma coisa a Karina, Karina mais ainda, então, eu vejo o time do SESI com duas boas ponteiras, mas hoje não foi bem, só quero ver a sequência do SESI, como é que eles vão se comportar para sair de algumas situações difíceis que são impostas pelo adversário, porque o jogo é assim, o adversário vai colocar você numa situação difícil de sair, você tem que sair. Você falou sobre sequência, eu já queria tocar num ponto, sexta-feira, tem Osasco, São Cristóvão Saúde, SESI, Vôlei, Bauru, olha o jogo que o SESI enfrenta dentro do José Liberati para buscar essa recuperação, o SESI que parecia ter uma estreia mais tranquila em relação ao Osasco, o Osasco enfrentou na última sexta, o SESI, que é RJ Flamengo, agora as coisas parecem que se inverteram, não é, Cacá? Se o SESI ganha do Osasco, ganha a sobrevida, retoma a confiança, agora se perde duas derrotas em sequência. Então, você vê como a situação ficou invertida, não é, Vanessa? Se o Osasco perde no Rio para o SESI Flamengo, 3x2, ele vinha para esse jogo com o SESI Bauru, falando assim, bom, perdemos do Flamengo, lá no Rio, foi jogo disputado. Se o SESI Bauru tivesse ganho de Maringá, vinha para o jogo com o Osasco, falava assim, bom, mas também vocês ganharam de Maringá, não é? E olha como inverte completamente. Então, eu concordo com você, o Osasco vem descendo a ladeira e o Bauru, com a cabecinha para fora da lama, falando assim, opa, meu lugar não é aqui. Vai ser complicado. O jogo se torna ainda mais esperado, com esse cenário todo que se desenhou, o time, e acho que mais difícil, porque o SESI precisa dessa vitória para não acumular já duas derrotas aí no começo da competição. Outra coisa também, o jogo de hoje foi tão estranho que o SESI Bauru tem três centrais ótimas, Maiane, a Maiara e a Lorena, que entrou depois. As centrais de Maringá jogaram muito mais do que elas. Muito mais. Bloquearam mais, atacaram mais. Foi muito estranho o jogo de hoje. Eu estou tentando lembrar o nome da central que fez o último ponto. era cada... A Jussara? Isso, a Jussara. Cada cravada, né, Cacá? Parecia que ela estava treinando na rede. E é uma jogadora que veio de Maringá da temporada passada. Não é reforço, né? Carol Torbena também foi muito bem hoje. É, tem gente até já perguntando aqui para você sobre Carol Torbena, se tem chances de seleção. A galera se empolga com uma partida. Não, mas eu acho que a Carol só não teve muita oportunidade. Acho que a Carol teria oportunidade em alguns clubes de maior expressão, sim. Ela é uma jogadora alta, se não me engano, ela tem 1,87. E fale um pouquinho na recepção, é verdade, mas eu acho uma ótima jogadora. E hoje foi uma líder em quadra. Importante esse papel dela lá naquele time. Ela tem passagens, né, pela seleção de base e na última temporada esteve no time do Barueri, mas acho que ela acumulou também sequência de lesões, né, Cacá? Que não a fez ter... Tirou essa condição dela de quadra. Rodrigo Colanzi, se o Maringá ganhou do SESI, meu Osasco é obrigado a ganhar também, pelo amor de Deus. Olha já a pressão para cima do Osasco. É, mas Rodrigo, não vai esperando o SESI Bauru do mesmo jeito que ele jogou hoje, não, viu? Porque não vai jogar do mesmo jeito. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri